Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchallian, acabei de chutar aqui a mesa, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, seja muito bem-vinda. Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, literalmente, contribuir para a tua caminhada, aquilo que você está buscando, enfim, que você saia desse vídeo um pouquinho mais enriquecido naquilo que você está se propondo a fazer, a estudar, a aprender. Pois bem, aqui no Mostra Mais tem todas as nossas redes sociais, e no primeiro comentário é fixado. Todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco, endereço do terreiro, os dias de gira. Se você não segue o nosso Instagram, só posso dizer que você é louco, tá? Clica lá e segue a gente lá, e aproveita, já dá uma moral, aproveita aqui embaixo, clica também aqui, inscrever-se, vem fazer parte da família Devaneios. Pois bem, a gente separou alguns temas para falar no decorrer dos próximos vídeos, mas hoje eu resolvi abordar um assunto que envolve muito a questão do médium em si, aquilo que ele gosta de fazer. Você está vendo pelo título aí. Então, assim, médium que acabou de incorporar, está incorporando agora, médium que já é médium experiente, comandante de terreiro, pai de santo, sacerdote, seja lá como te chamam, não me importa. Vamos bater um papo sobre alguns assuntos. Vamos lá. O que é importante a gente iniciar falando? O médium de Umbanda, via de regra, ele é um médium que tem a mediunidade da incorporação manifestada, plenamente trabalhada. Essa é o tipo de mediunidade principal, digamos assim, do médium umbandista. Outras podem ter, psicografia, psicofonia, clarividência, evidência e por aí vai, a gente até já abordou esses assuntos em vídeo. Mas, o que é a incorporação? Vamos fazer uma pequena recordação do que é a incorporação. A incorporação é quando você, médium de Umbanda, por seu livre-arbítrio, você cede a sua matéria, você entrega, dá passividade para que venha um mentor, um guia, um mestre de luz, a quem damos o nome de caboclo, preto velho, erê, criança, baiano, boiadeiro, e chupa, um bagílio, e chumirim, por aí vai. Para que esse mentor se manifeste em nós, faça o acoplamento áureo que nós, para que exista a incorporação, e para que ele possa transmitir as suas mensagens e orientações. Então, dito isso, médium de Umbanda, vamos lá. Quem é que pratica o bem? É a espiritualidade, não é você. Você tão somente dá passividade. Então, primeiro ponto, para de falar que você faz a caridade. Que vaidade é essa? O que é isso? Nossa, eu sou tão caridoso, fui para o terreiro, o caboclo ajudou, sabe, incorporei caboclo, atendi 20 pessoas. E daí? Não foi você que atendeu, foi a entidade que atendeu. É importante que você, enquanto médium de Umbanda, saiba o seu lugar na história toda. Outra coisa, estou lavando louça, ai, ouvi o caboclo me dar uma orientação. Para, os guias não estão do teu lado, todo o tempo do mundo. Não ache que você é tão importante assim, meu irmão, minha irmã. Não ache que os dias vão passar o dia do teu lado, te orientando, te falando, o que você deve fazer, como é que é. Para. Isso seria, primeiro, interferir no teu livre-arbítrio. Falar o que você tem que fazer. Isso não está na regra do jogo. Você tem que ser senhor das suas decisões. Mas é fácil para esses médiums mudistas que falam que tudo é o guia, porque depois, se dá errado, putz, você vê, o guia me orientou, acabou que eu falo para eu fazer isso, eu fui lá e fiz, né? Para, assume. Assume. Então, não é o guia que fica o dia inteiro do teu lado. Você é só um pequeno a fazer na rotina pesada das entidades. Elas têm muito mais a fazer. Então, próxima vez que você for querer falar que alguém te falou alguma coisa, pensa, tá? Pensa. Eu não vou falar nada. Se você falar para mim, eu não vou falar nada. Mas, enfim, seguimos. E aí, como é que nós, médiums umbandistas, devemos fazer? Tudo que eu vou falar aqui agora não esgota. Pode ser que surjam novas coisas para a gente voltar a falar, coisas que a gente lembre depois. Mas, não adianta eu querer achar, não adianta eu querer achar que virei umbandista e que a umbanda é tão livre, leve, solta. A umbanda é tão linda, a umbanda não me exige nada. Opa, vírgula. Se você, mestre Jesus falava, daqueles que vieram caminhar comigo, eu exijo muito. Daqueles que não querem caminhar comigo, eu não exijo nada. Então, se você, médium umbandista, escolheu fazer parte de uma corrente mediúnica, assuma essa responsabilidade. Assuma. Não adianta você achar que a umbanda é linda, é tudo livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, cara, você não pode. A umbanda, ela é acolhedora, ela recebe a todos, sem distinção de raça, de gênero, de sexo, de nada. Somos todos irmãos. Mas, se você pretende ser um bom médium umbanda, cria vergonha nessa sua carinha e faça uma reforma íntima. Avalie os lugares que você vai, avalie as suas amizades, busque ser um ser humano melhor. Busque ser uma pessoa melhor. Quando foi a última vez que você fez uma reflexão interna, pessoal, sua? Dói? Não é fácil. Quando foi a última vez que você, de fato, fez uma oração? Quando foi a última vez que você pensou que vem um mentor lá de longe, lá do plano astral, baixe a vibração dele para incorporar em você e você não dá o seu melhor para isso? Não faz o teu preceito, o preceito que a casa exige, não toma o banho de ervas que a casa orienta a fazer. Não faz uma oração, briga, discute, xinga. Tem pensamentos que não são adequados e quer ir lá incorporar. Nossa, como hoje foi forte. Para! Eu sei e você sabe que você não está sentindo nada. Por que isso? Porque, quanto mais, fica a dica aí em médiuns novos. Olhem quem vocês se espelham. Quanto mais eu vivo de forma mundana, quanto menos eu me conecto com o plano astral, evidentemente, menos a minha vibração vai estar elevada. E quanto menos elevada é a minha vibração, mais dificultosa é a incorporação. O que eu preciso fazer? Se conecte com Deus em todos os tempos. Seja grato, reze, peça, tenha pensamentos bons. E, mas, pai Renato, eu não sei o que eu faço, porque às vezes tem uns pensamentos ruins na cabeça da gente. Será que eu estou condenado ao inferno? Não. Todos nós temos o lobo bom e o lobo mau. Vence aquele que eu alimento. Tudo bem, às vezes a gente tem uns pensamentos. Eu também, às vezes, já pensei, pensar em esfregar a cara da pessoa no asfalto. Agora, é lutar contra esse pensamento. São as suas escolhas que fazem a diferença. Opte por pensar o bem. Quando vem esse pensamento ruim, faça uma oração. para, toma um café, pensa, volta. É muito mais fácil eu baixar minha vibração do que eu subir a da pessoa que está debatendo comigo. Tem debates que não levam a nada. Tem discussões que são bestas. Eu aprendi isso a duras penas. Não foi fácil. Hoje em dia eu aprendi. O próximo vídeo aqui do canal que eu vou fazer deve ser sobre por que os terreiros são tantos diferentes uns dos outros. E quem está certo, quem está errado. Mas demorou para eu entender que o meu irmão, não é porque ele faz diferente de mim que ele está errado. Não demora você, meu irmão bandista. Está na tua mão isso. Você quer ser um médium melhor? Seja uma pessoa melhor. Se entregue para a espiritualidade. Dê passividade da forma. Lembre-se que quem está incorporando em você é um espírito de muita luz. De muita evolução. Será que aquele espírito que incorpora em você merece incorporar em você como você está? Será que você está se entregando de forma plena para a espiritualidade? Ou você só quer lacrar? Não, eu incorporo o caboclo. Sete tudos, sete linhas dos catorze tronos que faz e acontece do sol e da lua que sobe e desce, da montanha, da cachoeira, das matas, do mar, dos caminhos, do senhor de tudo. Para! Quem você pensa que é para falar um negócio desse? Olha a bobagem que você está colocando para fora. Para com isso. E, meus irmãos, aquelas conversas de bastidores para encerrar esse assunto. Quando você vir, lá no vestiário, a Guri Mateus falou nossa, essa gira foi pesada. Ainda bem que eu estava lá porque o caboclo que acompanha ele fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Cara, só ouve. só ouve. Porque esse irmão, infelizmente, não aprendeu muita coisa de Umbanda ainda. Infelizmente. Esse que fica se vangloriando das ações da entidade não aprendeu nada de Umbanda. É triste a gente ver isso. Hoje, a gente está em uma fase em que a gente está vendo tanta gente que já foi boa de Umbanda por vezes tomando algumas decisões que não são as mais adequadas, fazendo algumas... Sempre tem aqueles que nunca viram a Umbanda como religião e sempre como uma forma, como uma profissão. Tudo bem, é decisão dessas pessoas, mas eu vejo, irmãos... Bom, enfim. Então, faça você a diferença, meu irmão. Isso serve para você que está no comando, tá? Para você que é comandante, que é o sacerdote do terreiro, pelo amor de Deus. a nós, cabe principalmente ainda, de forma mais pesada, essa reanálise, essa reflexão, esse estudo aprofundado. Chico Xavier, eu não vou lembrar as palavras exatas, tá? Mais uma vez, ele falou que, quando ele é elogiado, quando as pessoas elogiam ele, elogiavam ele para ele, ele via o quanto ele precisava melhorar e que ele rezava para que um dia ele pudesse ser um pouquinho daquilo que aquela pessoa achava que ele era. Com nós, comandantes, é a mesma coisa. Eu sei, e você sabe que nós somos... Eu vou espiar. Ô, beleza. Eu sei, e você sabe que nós somos pessoas normais, que a gente acerta, que a gente erra, que a gente tem desejos, vontades, que a gente tem ações, que a gente tem ambições, nós temos vaidade. Eu sei, e você sabe que nós somos assim. Então, a nós, especialmente, cumpre fazermos sempre essa análise e estarmos sempre perto de uma reflexão mais profunda, mais pesada. seja você, comandante, isso vale para mim. Ou busque ser aquilo que as pessoas acham que nós somos. Sejamos bons e façamos a diferença. Isso faz toda a diferença. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão. Se esse assunto mexeu com você, te incomodou, e você está aqui até o final, eu tenho certeza que você vai fazer algumas reflexões. se eu te tirei da zona de conforto, não falei só que incorporar é lindo, é fácil, que bom. Era esse o objetivo. E tenho certeza que daqui para frente as coisas serão melhores para você. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.